Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje com 5 dicas para você que sente dor na coluna, principalmente quando está com o neuciático atacado e está na cama, eu estou apontando para lá porque lá fica meu quarto, eu não estou conseguindo dormir na cama porque a cama está dando muita dor, então eu venho para a sala onde eu vou trazer um travesseiro e uma toalha. Por que na sala? Porque na sala, olha só gente, a dica de hoje, eu tenho um tapete, se vocês não tem tapete, vocês podem colocar um colchonete ou podem colocar simplesmente no chão e vocês formam com uma toalha, eu vou colocar nesse tapete aqui gente, por que? Porque simplesmente é fofinho, porém quem tem sinusite, rinite, pode ser que tenha, sei lá, algum ácaro aqui e vocês podem ter outras complicações. Então, coloquei essa toalha aqui e eu vou mostrar para vocês agora 5 formas de vocês deitarem na superfície dura e não sentir o seu neuciático e acordar renovado no outro dia. A única coisa que pode acontecer é que vocês vão trocar a sua cama pelo chão de casa. Essa é uma dica super importante que muitos pacientes meus utilizam com essa dica que eu dou e nunca mais eles voltam para a cama. Mas é o seguinte, primeiro, não vou utilizar o travesseiro, vou deixar o travesseiro lá de lado, eu vou simplesmente usar a toalha, eu vou deitar nessa posição, essa é uma das posições, simplesmente olha lá as suas pernas, afasta uma perna da outra, porque você relaxa um pouquinho a região do quadril, as duas mãos, ó, uma aqui, outra aqui e deita com o pescoço no chão, vira de lado. Ah, mas eu tenho problema na cervical. Não tem problema, se você tem problema na cervical, aqui você vai estar alongando um pouquinho, ó, relaxa, tá? Então vocês vão... Essa é uma posição que vocês conseguem ficar tranquilamente, tá? Ah, mas essa daqui é boa, mas eu quero outra opção, tenho outra opção. Segunda, olha as duas pernas, sem travesseiro lá, eu vou deixar aqui, as duas pernas. Agora, bem alinhado aqui, esse meu braço aqui, ó, deita por cima e fica. Essa é uma posição super confortável, porque você mantém a coluna reta e não tem, não deixa ela desestabilizar. E aqui, ó, você dorme tranquilamente, pelo menos eu durmo, e quem tem dor no nervo ciático vai conseguir dormir dessa forma aqui, ó. Tá? Relaxa. Dorme. Essa é a segunda. Temos a terceira opção, que é essa daqui. Tá? Dorme aqui. A posição é a mesma da primeira, porém tem um travesseiro. Quando você vai dormir aqui, ó. Tá? Essa é a terceira opção. A quarta opção. Ah, mas meu nervo ciático, ele tá doendo ainda, a lombar tá doendo. Eu vou trazer o travesseiro pra baixo do quadril. Ó. E relaxa. Quarta opção, né? E aí, ah, mas agora eu quero, sei lá, dormir com a barriga pra cima, porque é do jeito que eu durmo. Não tem problema. Coloca o travesseiro lá e deita aqui, ó. Por mais que vocês achem um absurdo, deitar no duro, deitar no chão, deitar no colchonete, ou dormir até no tapete de casa, é a solução para 99,9% das pessoas. Tentem, pelo menos tentem. Fala amor, ou sei lá com quem você mora, e hoje eu vou dormir na sala. Monta todo o esquema ali e deita na sala. Um colchonete, só não pode deitar no chão frio e gelado, tá gente? Mas aqui eu dei a opção de um tapete, uma toalha, se você tem o colchonete pra fazer atividade física, você pode utilizar ele também. E é isso. Galera, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. Primeiro faça, pra você provar que é muito bom e depois você se compartilha, tá? E dá aquele like. Muito bom, dá o like. Se no dia seguinte você melhorou, ótimo. Faz esse vídeo que tá aqui na descrição também, no dia seguinte, que vai ajudar mais e mais e mais em mais. Tá gente? Um abraço, até a próxima. Se inscreva no canal, gente. Não se esquece. E fui. Até a próxima. Tchau.